Fala galera da comunidade Shiba Brasil, bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês aí que não sabem como que você pode fazer suas Shibas se multiplicarem, isso mesmo você escutou, você já tem Shiba Inu na carteira, você já tem a Shiba Inu e como que você vai fazer aí para seus Shiba Inu gerarem mais Shiba Inu passivamente, ou seja, sem você fazer nada, só com uma estratégia básica aí que a gente usa que chama Staking, beleza? Eu vou explicar tudo para vocês aqui nesse vídeo, mas primeiramente aí se você ainda não é inscrito no canal e gosta aí de criptomoedas e da Shiba Inu, já se inscreve para fazer parte da comunidade aqui no YouTube, deixa seu like aí também e manda para algum amigo seu para ele também aprender a fazer Staking, também aprender a fazer, criar uma renda passiva aí com criptomoedas, com a Shiba Inu, beleza? Então primeiramente, Staking galera, Staking nada mais nada menos, coloquei aqui no Google, é uma maneira simples de obter renda passiva, ou seja, um tipo de renda aí sem você fazer nada, que você usa seu dinheiro para gerar mais dinheiro para você e para fazer isso precisa aí de ter conta em uma exchange. Se a gente for mais fundo, o que é o Staking em si, como é que você cria essa renda passiva, como é que essa renda passiva acontece, elas são aí nada mais do que deixar parte das suas criptomoedas emprestar para a exchange, tá? Você precisa de uma exchange para fazer isso, como a Binance, por exemplo, tem outras que também dá para fazer, acho que até em carteira virtual também dá para fazer Staking, tá? Que as moedas elas ficam travadas na Blockchain, beleza? Vocês não podem movimentar aquela moeda, ou seja, se você coloca por um período de tempo e depois você não consegue tirar ela até terminar esse período de tempo. Você está emprestando elas para validar as operações aí dos blocos, tá? Das transações que acontecem naquela criptomoeda, por exemplo, na Shiba Inu. Você está emprestando os seus Shiba Inu aí para a exchange, para elas ficarem lá na pool, que chama, né, para validar as transações que acontecerem ali na exchange com o Shiba Inu para facilitar ali a liquidez, né, daquela transação, para deixar o ativo aí com uma liquidez interessante. Ou seja, os investidores eles fazem como se fosse um empréstimo de ativos em troca e recebem as criptomoedas. Eu vou ensinar na prática como é que você vai fazer isso na Binance, beleza? Que é aí a corretora, a exchange que eu uso, mas também tem a KuCoin que também é bem interessante. Mas eu vou falar da Binance aqui, como é que faz Staking, tá? E antes de tudo aqui é preciso entender que as criptomoedas ficam dentro de um ambiente descentralizado, beleza? E é por isso que são os usuários que validam as transações realizadas na rede, por meio de mecanismos de consenso. Ou seja, a regra em que uma rede de criptoativos deve funcionar. Ou seja, galera, para validar uma transação de criptomoeda, na blockchain vários computadores, vários usuários precisam validar aquela transação como legítima. Por exemplo, o Joãozinho mandou Shiba Inu para a Mariazinha. Para validar essa transação, para todo mundo da rede precisa aceitar que o Joãozinho mandou aquela quantidade de dinheiro para a Shiba Inu, para a Mariazinha. E aquela transação fica no bloco, tá? Fica lá registrada no bloco, tá? No blockchain, que chama, nessa cadeia de blocos. E aí a Mariazinha recebe o dinheiro dela na conta dela. E o Staking serve exatamente para você emprestar suas criptomoedas para esses blocos, para na hora que o Joãozinho enviar o dinheiro para a Mariazinha, e suas Shibas vão ser enviadas ali e depois elas vão ser recompostas para agilizar, para dar uma liquidez rápida para a transação, beleza? Mas isso só depois que rolar a validação dos blocos. E como é que faz isso na prática? Eu estou aqui na Binance. Você precisa entrar aí no computador para fazer isso, eu acho que não dá pelo celular. Eu tenho aí uns 70 dólares aí em Staking na Shiba Inu, beleza? Já vou colocar mais nesse vídeo. Mas como é que você faz? Você entra aqui e você vem em Earn, tá? Que é ganhar em inglês. Aí você vem em Staking, beleza? Quando você clica em Staking aqui, você vai cair nessa página que eu estou. Staking bloqueado aqui. E aí você clica em mostrar os 112 produtos de Staking bloqueado. Aqui tem várias outras moedas, mas a gente quer a Shiba Inu, né? A gente quer multiplicar nossos Shiba Inus, criar a renda passiva dela. E aqui, ó, tá a API estimada. Que que é isso? API significa o quanto você vai ganhar aí por ano, tá? Traduzindo aí literalmente aí no minha linguagem. E aqui tem várias outras moedas que você vai ganhar uma porcentagem aí por ano. Aí você divide por 12 pra descobrir quanto que vai pagar por mês, tá? E essa duração aqui do dia, você pode escolher de 30, 60, 90. Depende aí da criptomoeda. Você quer fazer Staking pra deixar o tempo aí que vai ficar bloqueado. Ou seja, você vai ganhar essa porcentagem aqui, mas vai ficar bloqueada. Qual que é o lado ruim disso? Que no mercado de criptomoedas tem uma volatilidade muito grande. Ou seja, se a moeda cair, não vai dar pra você vender ela. Porque ela tá presa ali no Staking. E se ela subir muito, também não dá pra você fazer nada. Porque ela tá presa. Você tem que esperar dar esse número de dias aqui pra poder sair, beleza? Por exemplo, tem umas moedas aqui que tá 119%, mais de 100% aí no ano. Mas aí você tem que travar ela. E não dá pra saber o que vai acontecer. Tá? Se ela pode cair. Mas é interessante. Tipo, a do Cake aqui, do PancakeSwap também é uma criptomoeda. É interessante pra deixar aí 80% ao ano. Isso não se encontra em mercado centralizado, galera. Não se encontra na Bolsa de Valores. Isso é só em criptomoedas. A gente vai chegar na nossa Shiba Inu, tá? Você pode ir em várias criptomoedas aí fazer Staking. A Shiba Inu, ela tá um pouco aqui mais pra baixo. Aqui, ó. A Shiba Inu. Você consegue aí um máximo de 12% aí no ano. Mas já é muito interessante. Você pode colocar, ó. 10 dias, você consegue 10%. É porque varia, tá, galera? Por exemplo, eu traquei aqui, ó. E trocou. 30 dias, você consegue 0,52%. 60 dias, 1%. 90 dias, 1% também. Isso é no total, tá, galera? Ou seja, vale muito mais a pena emprestar por 10 dias, nesse caso, do que por 90 dias. Dependendo, tá? Porque aqui são 3 meses só. Pagando isso aqui por ano não vale a pena. Aqui são 10 dias, né? Metade de um mês, mas tá pagando muito mais por ano. Então, a gente tem que fazer a conta aí pra descobrir qual que vale. Mas sem prestar aí 120 dias. Deixar aí muito tempo. Eu deixo minhas Shibas aí em 120. Você consegue aí 12% de Staking. Aí você clica em fazer Staking agora. Você escolhe aqui o tipo bloqueado. Que seu dinheiro fica bloqueado. Nó, eu ia colocar mais Shibas aqui. Mas, pelo jeito, eu não posso, galera. Eu atingi o meu limite de cota da Staking. Eu tenho 7 milhões de Shibas só. No Staking. Sacanagem isso. Não posso colocar. Eu teria que colocar em outro, por exemplo. Eu posso colocar no de 90 dias, no de 10 dias. Porque eu já coloquei nesse de 120 dias. Aí tem que esperar esse período acabar. Pra poder fazer. Mas vocês podem fazer, beleza? E no de 10 dias aqui. O máximo disponível. Vamos ver, ó. 3 zeros. 3 e a 7 milhões. Colocar aqui 7 milhões. Que é o máximo que dá aí, né? É o máximo. Staking automático. Ative o Staking automático. Para imediatamente restabelecer o produto anterior de Staking que expirou. Então, você pode colocar no automático também. Pra, por exemplo. Acaba esses 10 dias. Aí já automaticamente renova. Aí até você vir e tirar. Tá? Os juros estimados aí. Eu vou ganhar aí 19 mil Shibas. Tá? Nessa transação aí. Ó. Exatamente. Nesses 10 dias aí. Que aí chegando a um dólar vai ser 19 mil dólares, né? Que eu vou levar aí. Você pode até ganhar isso aqui pra taxa de transação, galera. Isso é interessante. Você tem que pagar sempre uma taxa. Quando você manda Shiba pra uma carteira virtual. Pra algum lugar. Vou fazer um vídeo também ensinando isso. Mas. Aí você pode ir ganhando e diminuir essa taxa aqui no Staking. Beleza? Eu coloquei aqui mais 7 milhões em Staking. Eu não vou deixar no automático não pra... Que aí eu vou mostrar pra vocês o que acontece quando o Staking acaba. Se as moedas voltam pra sua conta. Tá? E você clica em confirmar. Pronto. Agora eu já tenho mais moedas em Staking. Vamos ver. A gente sobe aqui, ó. Clique em menos. Lembra que eu tinha 70 dólares? Agora eu tenho 141 dólares em Staking. Eu já ganhei aí acumulado só de passivo aí com esses 70 dólares. Mais de 2 dólares, viu, galera? E não precisa se prender só a Binance, tá? Tem outros lugares também dá pra fazer Staking de Shiba Inu. Por exemplo, a gente atingiu nossa máxima aqui de 7 milhões de Shiba. Só que a gente podia colocar mais Shiba Inu em outros lugares de Staking e render mais. Então você pode diversificar. Nunca é interessante também sempre deixar... Nunca é interessante deixar tudo num lugar só, né? Suas Shibas todas num lugar. Sempre diluir onde suas Shibas estão pra sempre aí se proteger até... Sei lá, ataque de hacker ou qualquer coisa aí que pode acontecer com a corretora. Vai com a Binance, bate o pé aí, quer ficar com suas criptomoedas. Não sei. Not your keys, not your coins. Se você não mandar pra uma carteira virtual, ela não é sua. De fato, a moeda, tá? Porque ela fica aí pela jurisdição da Binance quando ela tá na Binance, beleza? Galera, você tá aqui até agora. Gostou desse conteúdo? Se inscreve aí no canal. Deixa seu like. Escreve aí no comentário o que você gostaria de saber da Shiba Inu também, beleza? E manda pra algum amigo seu. E galera, pra quem tem canal no YouTube aí ou pensa em criar ou conhece alguém que tem e precisa de thumbnail, quem faz as nossas capas aí, ó, se vocês gostam das nossas capas e deram certo, tá com a agenda aberta aí, beleza? Eu vou deixar o e-mail na descrição. Só não pode aí ser do nicho de criptomoedas, beleza? Quem já pegou aí esse nicho. Eu vou deixar o e-mail na descrição. Eu vou deixar o e-mail na descrição.